Venha fazer direito na Unifavest. Escolhi direito porque há esse caminho, é um caminho muito vasto, você pode estar fazendo concursos, trabalhar no serviço público, assim como você pode trabalhar também no serviço privado. Eu indico curso de direito na Unifavest porque a gente tem uma plataforma adequada para o curso que faz com que os alunos aprendam mais. Nós temos professores renomados que atuam em várias áreas do campo do direito e que passam esse conhecimento para a gente. Além disso, nós temos o campo de cidadania, nesse campo a gente recebe as pessoas, faz o atendimento e isso é preconizado para que a gente possa atender mais e sair com experiência de atuar com o público, para que a gente esteja preparado para enfrentar o mercado de trabalho.